Cobertura Expo Direto Cotrijal 2019. Patrocínio Bayer, Basfi e Cotrijal. Estamos de volta com a nossa programação direto da Expo Direto Cotrijal 2019 e um assunto muito importante agora sendo debatido aqui no nosso estande, o estande da Destaque Rural, que é a questão do crédito. Então, nós convidamos o Odir Zalamena, ele que é Superintendente Executivo do Banrisul e o Robson Oliveira Santos, Superintendente Executivo do Banrisul também. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, sejam bem-vindos ao nosso estande. Já queria confirmar com você, Odir, o Banrisul tem um novo posicionamento agora? Bom dia, Fernanda, bom dia a todos. O Banrisul é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que no ano passado, em 2018, completou 90 anos. É um banco que nasceu do agronegócio. Lá, em 1928, ele nasceu na questão de fornecer crédito para os pecuaristas aqui no Estado. E o banco sempre teve uma atuação com crédito rural, desde a parte de investimentos, as partes de custeios, enfim, para todos os públicos. Mais precisamente, no ano passado, a diretoria do Banrisul fez uma análise dos números que o banco apresenta, em termos de participação de mercado do agronegócio no Estado, e viu que esses números precisavam ser reposicionados, pelo próprio fato do banco ser um banco do Estado do Rio Grande do Sul, pelo Estado do Rio Grande do Sul ter no agronegócio mais de 40% do PIB, e o banco entendeu que deveria ampliar o seu share de mercado, a sua participação. Nesse foco, então, foi tomada algumas decisões de reestruturação em diárias internas do banco, reposicionando, então, o banco no setor do agronegócio. Porque entendemos, isso que eu já falei, que o agronegócio está muito em evidência, tem sustentado a economia, ao longo, no mínimo, nos três últimos anos, que tem dado resultados bem positivos. E o banco, então, está reposicionando no setor do agro. Especificamente, o banco trabalha com todas as linhas de crédito, desde recursos do próprio banco, como recursos de repasse de BNDES, com taxas fixadas. E, como eu comentava, o grande papel dos bancos, todos eles, todos os agentes financeiros repassam esses recursos e têm praticamente todas as linhas de crédito disponíveis. Então, o nosso grande desafio é realmente fornecer esse crédito ao produtor de uma maneira mais rápida. Conversávamos essa semana com o produtor rural e perguntávamos o que ele precisava do banco. E a nós trazia que ele precisa de um crédito desburocratizado, um crédito simples, rápido, né? Dentro desse processo de reestruturação toda, depois o Robson coloca com mais propriedade, o banco está aqui nesse evento-feira se reposicionando, como eu já havia comentado, e trazendo também algumas novidades em relação a essas linhas de crédito, a esses posicionamentos. O que é importante frisar, Fernanda, é esse crédito, ele tem alguma intervenção, e o nosso controlador, ou seja, o regulador desse crédito é o Banco Central. E ele exige algumas documentações que os bancos têm que captar do produtor, têm que receber do produtor no momento do crédito. Então, nós temos um grande desafio, que é um crédito desburocratizado e rápido, e, por outro lado, compondo esse dossiê de crédito com o que o Banco Central exige. Graças, eu acho, à tecnologia, às inovações, a gente consegue hoje dar algumas agilidades, né? Nós vamos citar depois a questão, principalmente, do BNDES, que fez uma plataforma online de análise de crédito. Então, trouxe muita agilidade no crédito. Então, dentro disso tudo, especificamente mais para a feira, e nessa questão do reposicionamento no banco, a gente veio para a feira da Expo Direto 2019, com uma estrutura bem mais robusta de colaboradores. Nós temos uma estrutura em torno de 50 colegas, 50 colaboradores que estão fazendo todo esse trabalho de captação dos pedidos de crédito, junto às revendas, junto aos expositores. E é importante citar que também a gente fala muito da Expo Direto máquinas, mas nós temos outros setores, como os insumos, que são setores importantes, que lá também nós estamos colocando colaboradores para atuar na coleta desses pedidos, na agricultura familiar, no pavilhão da agricultura familiar. Então, especificamente na feira, a gente veio bem posicionado para esse ano já darmos o pontapé de reestruturação do banco. Ontem, inclusive, tivemos um evento onde nós tivemos mais de 100 gerentes das nossas agências aqui do Estado do Rio Grande do Sul, participando de um seminário onde a gente deu todo esse direcionamento, desencaminhamento, junto com a nossa diretoria de crédito, para justamente alavancar mais o crédito dentro do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Mas, assim, de forma geral, está mais difícil para o produtor conseguir crédito? Não sei. O Robson, você quer fazer uma intermediação? Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos. O desafio hoje do crédito agrícola no país é mesmo a dotação de recurso subsidiado. Esse é o grande apelo dos produtores, de que não falte recurso para a produção, seja ela para a lavoura ou para os investimentos. O banco, o Banrisul, nessa linha, tem de reposicionamento e de expansão no mercado. Nós temos garantido para os nossos clientes, produtores rurais, acesso a recursos. O banco não tem fechado qualquer tipo de financiamento por falta de dotação ou mesmo de disponibilidade de funding. Então, o banco segue com as carteiras agrícolas abertas, atendendo às demandas dos clientes. Aqui, especificamente para a Expo Direto, antes da feira, se tinha uma apreensão quanto à quantidade, o volume de recursos ainda disponíveis no BNDES para atender às demandas de financiamento de máquinas e equipamentos. Algumas linhas já haviam se esgotado recursos recentemente. E as que ainda restavam com uma preocupação, tanto de bancos e expositores, de que o montante disponível não fosse suficiente para atender à demanda. Então, na semana passada, houve uma realocação de recursos entre linhas que deu um fôlego maior para financiar os negócios aqui. Mas nós acreditamos que nos próximos dias ainda teremos alguma novidade quanto à disponibilização de mais algum montante para atender à demanda dos produtores aqui no país. E, então, assim, para a feira aqui, a nossa visão é de que não vai faltar recurso. Então, o produtor vai ter, sim, acesso ao crédito. Agora, o Robson, queria ver com você. No que o Banrisul se diferencia de outras instituições financeiras também que estão aqui? Quais são os diferenciais que vocês podem oferecer para esses produtores rurais? O banco vem focando os seus projetos em realmente resolver problemas dos produtores e dos parceiros da cadeia do agronegócio. Então, a gente tem criado processos e estruturado negócios de modo a atender demandas e necessidades que esses públicos ainda tenham. Algumas dificuldades de burocratização ou mesmo agilidade. Olhando para a feira, nesse cenário de que não sabíamos até quando durariam os recursos, o banco se preocupou em trazer um processo muito ágil de contratação de crédito para o financiamento de máquinas. Então, antes da feira, a gente analisou um grande grupo de produtores, definimos já limites de crédito que estão aprovados para esses produtores. Então, chegamos aqui na feira já com o crédito aprovado. O produtor, ele vem à feira, ele visita os stands, ele escolhe as compras, o investimento que vai fazer. E sendo parceiro do Banrisul, ele tem a garantia, a segurança e o conforto. Aqui mesmo na feira, ele tem o financiamento do bem já disponível para assinatura do contrato, com o recurso já garantido no BNDES. Então, a gente trouxe um processo muito ágil para a feira para viabilizar a realização de negócios mesmo. A gente brinca e tem recebido bons feedbacks disso, né, Odir? De que a nossa solução, ela... Sim, é uma contratação em tempo recorde, mas ela é uma ferramenta muito boa que entregamos para os expositores garantirem negócio. Porque eles eliminam aquela preocupação que acontece no pós-feira aqui, de que se realmente aquela venda que foi feita aqui vai se concretizar por uma dificuldade de financiamento no banco ou mesmo uma falta de recurso. A gente permite aqui para a revenda da máquina ter a certeza do negócio, mas principalmente para o produtor rural, a agilidade do investimento que ele veio aqui para a feira decidido a fazer. Realmente a efetivação desse negócio, né, Robson? Perfeito, exatamente. Odir, você falou que nós temos mais colaboradores trabalhando aqui nessa edição da Expo Direto. Como é que está a movimentação lá e a demanda por crédito também? Fernanda, é... Que nem eu comentava anteriormente, a gente veio com uma equipe bem robusta e no trabalho realmente de reestruturar o banco, né. As demandas, elas estão... Eu sinto a feira esse ano bem mais, com mais negócios. E eu acho que isso que o Robson nos traz, ela é importante. Por que que estão saindo mais negócios nessa feira, na nossa visão? Há uma expectativa no final do ano agrícola, que ocorre agora no dia 30 de junho, de uma... No lançamento de um novo plano safra, havia ao menos isso, de que as taxas talvez fossem majoradas. Até por essa questão econômica do país, as dificuldades, aí o ministro... Havia sugerido que se os bancos usassem mais taxas próprias, recursos próprios, e se liberasse taxas de financiamento. E há um receio, assim, em termos dos produtores, que isso realmente crença, que a taxa seja majorada, para mais, e aí... Ele perca uma oportunidade que ele tem na feira aqui. Os expositores, a gente entende que vêm para a feira com condições bem atrativas, em relação à venda, até pelo tamanho da feira, o que ela representa. Então, é importante para eles divulgarem um número, como é importante para todo mundo que está na feira, divulgar um número expressivo de negócios. Então, eu acho que esse temor de uma majoração de taxas, está acabando, acaba gerando novos negócios, mais negócios que a feira passada. Minha expectativa é que teremos mais negócios quando passarem, e o nosso volume seja superado em relação ao ano anterior. Em função disso, tudo que eu estava colocando, que eu acho que é um receio. E aliado a isso, temos uma excelente safra, uma super safra aí, com uma estimativa que foi divulgada pela Imater e pelos órgãos que fazem essa coleta de dados, em torno de 18 milhões e meio de toneladas de produção, que é excelente, não é a maior produção, mas é maior que o ano anterior. E isso também dá ânimo ao produtor, aliado a isso tudo. Só para te trazer um exemplo, Fernanda, havia também um temor em relação a taxas, que a taxa, o Banco Central, o Ministério, autorizasse taxas flutuantes, ou seja, taxas pós-fixadas, que já existem nesse plano safra, só que comentávamos ontem no fórum do milho, no fórum, desculpe, no fórum do trigo, que segundo o BNDES, as taxas flutuantes, eles fizeram, no ano, desde o lançamento que foi em dezembro, que ele entrou em vigor, nessa taxa pós-fixada, eles fizeram um financiamento só, via BNDES. Isso mostra o quê? A preocupação que o produtor tem em não saber o que vai acontecer amanhã. Então, eu fiz um exercício essa semana com o produtor que nos visitou, aliás, foi o produtor que comprou essa máquina aqui na frente do nosso stand, se oferecesse para ele uma taxa, a taxa hoje do Motherfrot é 7%, se oferecesse para ele uma taxa, vamos supor, de 5,5%, mas, vinculada ao indexador, que seria a TLP, o que ele optaria? Nós teríamos uma redução de taxa de 1,5%, mais ou menos hoje, mas ela seria, haveria a possibilidade de mais geração no futuro, ele foi incisivo na resposta. Eu prefiro a taxa de 7%, porque eu sei o que vai acontecer no próximo ano. Eu sei o que eu vou fazer. Então, a gente acha bem importante isso. Então, em função disso tudo, eu creio que os volumes serão maiores e, consequentemente, nós também faremos mais negócios que em relação à safra anterior, à feira anterior. Só para a gente finalizar, então, Odile, você trazendo essa perspectiva, então, favorável agora para os negócios aqui na Expo Direto Cotrijal. A gente ainda não tem um fechamento, até porque hoje ainda é quinta-feira, a gente tem que esperar até amanhã, no final do dia, mas qual foi o volume de negócios fechados no ano passado? Só para a gente ter um comparativo. No ano anterior, o nosso número que nós divulgamos foi em torno de 110 milhões de reais. Foi um número que a gente considerou bem significativo. A expectativa é manter um pequeno crescimento em relação a este ano. Tá certo. Odile, muito obrigada pela participação. Robson, muito obrigada pela participação. Informação importante aqui, Crédito Rural também sendo debatida aqui na Expo Direto Cotrijal 2019. Você continue ligado porque nós voltamos daqui a pouco com a nossa programação. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Grupo Floss, Manejo e Fisiologia. Cobertura Expo Direto Cotrijal 2019. Patrocínio Bayer, Basfi e Cotrijal. Tchau.